Olá pessoal, hoje vamos aprender a fazer o tão esperado verniz vitral para você tingir seus vidros acrílicos ou patch ou para você fazer pinturas mesmo nela por fora fica muito bonito, idêntico ao verniz vitral que você compra por uma fortuna o diferencial é que você vai gastar pouco e vai fazer muito verniz muito fácil de fazer e como eu disse para você, você pode fazer muitas coisas você pode fazer flores, mandalas, você pode tingir os seus vidros, patches e acrílicos de uma maneira bem simples, gastando um pouquinho é uma ideia muito bacana e eu espero demais que vocês gostem se você já curtiu essa ideia, compartilha com seus amigos já dá um like aqui embaixo, deixa esse like bem azulzinho para o Youtube ver que você gosta do meu canal e agora vem comigo você vai precisar de cola de silicone, de preferência a mais fraquinha e a mais fininha que você encontrar eu como encontrei só essa, vou dar uma misturada com cola de EVA não pode ser só a cola de EVA pura, você tem que misturar com a de silicone mais de silicone do que de EVA ou a de silicone pura se ela for mais líquida, porque ela é muito grossa, então eu misturei e corante, esses aqui que a gente compra por R$ 2,50 e dá para fazer uma infinidade de coisas também pode ser corante alimentício, porém vai ficar mais fraquinha a cor e vasilhinhas para você misturar essa cola de silicone tem 100 gramas, eu paguei R$ 7,00 nela e dá para fazer 4 potinhos de verniz que a gente compra por uma fortuna eu vou colocar a cola misturada, eu coloquei tipo mais de silicone e a metade de silicone eu coloquei a de EVA, por isso ela ficou assim, esbranquiçada porque ela era muito grossa, então não tinha como eu deixá-la mais líquida e aí eu vou colocar uma gotinha só de corante, se quiser mais escuro, coloca mais, tá bom? e é só mexer, 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 até ficar desse jeito olha que lindo que já está gente, isso é igualzinho que a gente compra na minha cidade, custa R$ 9,00 um frasquinho bem pequenininho e olha só pessoal, você pode pintar no que você quiser eu vou fazer esses detalhes aqui no meu CD por favor, não venham rir da minha obra de arte afinal, eu não sou artista plástico, eu só estou mostrando para vocês mas digam para mim que ficou uma graça ficou uma graça sim olha só gente, você vai pintando seus detalhes em CD, em vidro, em acrílico, até mesmo em plástico e depois é só deixar secar naturalmente para fazer os vidros tingidos por dentro, se você quiser bem escuro assim você tem que passar duas vezes o verniz olha só esse copo, esse aqui eu fiz somente com a cola de EVA eu achei que ficou meio fosco, então não gostei muito do resultado não tem que misturar mesmo com a de silicone olha só, essa aqui está misturadinha eu vou colocar duas ou três gotinhas do verniz vou mexer bastante essa aqui eu fiz mais porque eu vou ter que jogar dentro de uma garrafa porque ela é grande e aí gente, não vai sair com o passar do tempo, vai ficar do mesmo jeito é a mesma coisa do verniz que a gente compra super caro, super caro mesmo faz o mesmo efeito e é bem mais barato, você pode fazer o tanto de verniz da cor que você quiser olha só, já está atingido esse potinho de plástico agora, bora continuar a minha obra ela está linda olha só, agora eu vou fazer a parte vermelha para mostrar para vocês e quando vai secando, vai uniformizando toda a cor olha só que está tudo uniformizado ali do lado a gente tem que deixar secar na sombra naturalmente, tá bom? agora eu vou despejar todo esse verniz dentro da minha garrafa porque eu quero que ela fique toda colorida por dentro e não por fora depois que eu coloquei tudo, gente olha que lindo, ficou um frasquinho de plástico para vocês verem como pega em plástico, em vidro e tudo mais e aí é só você ir virando assim a garrafa até o verniz atingir toda a garrafa e ela ficar toda tintida não se preocupem que ela não vai ficar assim escurinha ela vai ficar transparente quando secar para isso você vai precisar de um recipiente colocá-la assim de ponta cabeça para que saia de dentro dela todo o verniz ele tem que escorrer bem ela fica bem sequinha deixa aí por um dia todo que ela seca tenha paciência e agora vem comigo continuar a minha obra olha só que graça a minha obra de arte agora vamos deixar secar vamos tirar a garrafa que já escorreu todo o verniz e olha só, eu vou aproveitar esse verniz que está dentro do copo eu já tinha feito nele antes como eu disse para vocês com a cola de EVA agora eu passei toda essa cola misturada com esse corante para dar mais uma cor mais escura se você quiser que a peça fique mais escura porém transparente faça duas vezes quando secar você coloca o verniz de novo faz o mesmo procedimento e deixa assim mesmo de ponta cabeça até secar, tá bom? olha a garrafa é só limpar a boca dela essa já era uma garrafa velha estava arranhada eu fiz só para mostrar para vocês mesmo porque eu tenho outro projeto com ela olha aí se você quiser fazer as suas flores os desenhos, as suas mandalas que você quiser você pode usar esses frasquinhos de cola como eu coloquei aí dentro olha só o verniz e com o bico mesmo do frasco fica mais fácil para você fazer seus desenhos porém desse jeito você vai gastar mais verniz e ele não vai ficar tão transparente tá bom? mas é bem mais fácil depois deixa secar na sombra aguardem porque em breve eu venho com tinta metálica de todas as cores por menos de dois reais vai ser um estudo vocês vão amar é bem fácil de fazer e simples com tudo vocês sabem que eu só faço coisas simples já secaram as minhas obras de arte e olha só como ficaram essa daqui que eu fiz com pincel um pincel pequenininho, fininho pode ser um grande depende da peça que você for fazer ficou bem mais transparente pode lavar à vontade que não irá sair já esse outro que eu fiz com o bico daquele pote de cola ficou mais grosso não ficou muito transparente mas também não sai de jeito nenhum e eu gostei do resultado das duas e vocês? o que acharam? esse foi o resultado final como vocês viram é melhor você usar a cola de silicone de preferência a mais barata que você encontrar mas se você encontrar só essa daí que ela é bem grossa então misture com a outra cola de EVA pouquinha não bote meio a meio não tá bom? e é isso pessoal em breve eu venho com a tinta metálica rose gold prata dourada por menos de dois reais você vai sair pintando tudo e nunca mais você vai comprar tinta tenho certeza disso obrigada pelo carinho de todos vocês se gostou compartilhe no whatsapp no facebook quando esse vídeo atingir as 5 mil visualizações eu trago a tão esperada tinta vocês vão amar beijo meus amigos e até o próximo vídeo tinta-se tinta-se tinta-se